Carnaval de Salvador 2016, agora com o Armandinho aqui, é, olha, só fazendo reverência, muito obrigado, não adianta, é muito pouco pra esse ícone. Armandinho, boa noite. Boa noite, olá, estamos aí. Olha, há dois anos tivemos em Montreux, James Session, você sempre bem-vindo, entre os grandes, e fala um pouquinho de Fubicão Espacial, hoje. Pois é, sabe que isso aqui é uma réplica grande, atualizada, do primeiro trio elétrico, que era a Fobiquinha, aquele Ford 29, que era o carro que meu pai tinha na época, em 49, 50, resolveu botar na rua, o Dodô sabia ligar na bateria do automóvel, botou uma cornetinha de um lado, do outro, saíram tocando, e assim nasceu o trio elétrico. Foi crescendo, 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 hoje é esse Fubicão enorme pra ficar à altura, né, porque são mais de 200 trios elétricos rolando na cidade, e são todos desse porte. Então você tem que estar acompanhando a estrutura, o som, toda a qualidade que se faz, mas trazendo uma história musical, uma história musical plantada por o Doutor Josmar, os instrumentos que eles inventaram, que eram os paus elétricos, e eu transformei numa guitarra e chamei de guitarra baiana, botei uma quinta corda... Uma quinta corda que é especialíssima, é única, né? É só você. É, é, se eu não levar uma dessa lá pra fora, eu não encontro lugar nenhum. É só você, e assim, essa diferença, de fazer essa diferença, essa ousadia em que deu certo, como foi visto isso pelo Brasil? Olha, é sempre uma novidade, é um instrumento novo, de certa forma, se você comparar com o violão, a guitarra, que são instrumentos muito populares, a guitarra baiana tá nascendo, tá começando a surgir. O nosso luthier, o Elifa Santana, ele já fez mais de 3 mil, é um grande número, mas é um instrumento que tá começando, e a gente quer cada vez mais botar nas mãos da garotada, inclusive a rua do meu irmão, tem a escolinha de guitarra baiana, tem uma galera que vai, ontem veio uma parte dos meninos, hoje vem outra, tocando guitarra baiana, já nessa formação de trio elétrico, essa linguagem musical que vem de Doutor Osmar, aí a gente veio atualizando, né, com as nossas influências, veio o Beatles, Jimmy Hans, tudo isso, né, se juntou, houve uma fusão dessa guitarra com a guitarra mundial, com a guitarra do rock, e tudo isso dá uma coisa de modernidade, né, atualiza, toda a tecnologia da guitarra baiana é a tecnologia atual de guitarra que se faz, né, é como o trio elétrico, toda a tecnologia de um grande palco tá aqui, no trio elétrico, isso aqui é um carro elétrico, então a gente tem que acompanhar o que é de novo, o que é de moderno, assim é a guitarra baiana. Uma palinha da linha pra cá? Vou ligar. Só um pouquinho do que ele pode fazer, gente, estamos direto daqui, do Teleto, da família Macedo, da história da música baiana, e essa guitarra que faz a diferença no mundo inteiro. Quem sabe fazer ao vivo, muito obrigado, e pra você não ter obrigado, é reverência. Obrigado, valeu.